E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje, Enfermeira Joy, estamos de volta para mais um capítulo de Pokémon Ruby aqui no canal. E dessa vez eu pesquisei, Enfermeira Joy, e sei o que eu tenho de fazer aqui. A primeira coisa é ir para a Slateport, porque tudo que temos que fazer é por lá, tem onde eu sei. Vamos lá então para a Slateport, que fica justamente... fica aqui no porto, né? Ok, fica aqui, beleza. Vamos lá então, dar uma chegadinha. Aqui em Slateport, beleza. Vai ter uma treta, galera, aqui para a gente resolver, mas eu quero pegar outra coisa primeiro. Quero pegar uma coisinha que tem aqui. Quero pegar uma Pokébox Case. Obrigado, querida, é justamente isso que eu queria. Porque com esse item, galera, aqui eu vou conseguir entrar lá depois, quando eu quiser, que vai ser desse vídeo mesmo, na Safarizome. É isso aí, querida. Obrigado, criança, por esse item. Vamos lá, galera, liberar essa treta aqui. Não tem muito o que fazer até onde eu sei, a não ser começar o evento, para depois nós conseguirmos, galera, entrar no esconderijo maligno. Vocês notaram, né, que nos últimos vídeos eu tentei entrar no esconderijo maligno, não consegui. Justamente porque os membros do time do mal não tinham chegado lá, aberto a porta para mim, né? E para isso acontecer, agora eu tenho que vir aqui resolver... quer dizer, resolver não, né? Dialogar com as pessoas, me informar um pouquinho para liberar o evento, né? É aquelas coisinhas, galera, típicas de Pokémon. Eu vou vir falar aqui com eles, eles vão fugir de mim, vão entrar naquele baraquinho ali, submarino, na verdade, né? Vai aparecer um submarino ali, na verdade, só ficou a sombra dele, né? No chão, vulto. No chão, na água. E eles ralaram o peito. E agora, galera, até onde eu sei, o esconderijo secreto deles, que fica à direita, de Lily Cove, que nós já tentamos ir nos últimos vídeos, estará finalmente liberado. Entretanto, o que eu vou fazer agora, justamente, é ir para o nosso queridíssimo Safari Zone. Vamos lá, então, eu dou uma voadazinha aqui. Se não me engano, eu fiquei à esquerda de Lily Cove também, né, o Safari Zone. Fica tudo perto de Lily Cove, galera, agora. É isso que importa. Vamos lá, então, chegar em Lily Cove. Se não for, a gente volta também, tá tranquilo, mas eu acho que é aqui. Vamos passar para cá. Ok, rota 121. Já passei aqui umas 300 vezes, na verdade, né? Mas tudo bem. Tem um dos Cove aqui na minha frente. Sai da frente dos Cove, que eu não quero você. Eu quero pokémons novos na Safari Zone. Vamos lá, então, galera, nossa chegadinha na Safari Zone ali. Dá um geral por lá. Deixa eu cortar isso aqui. Não precisa cortar nada, não. Não precisa, galera, cortar porcaria nenhuma. Muito melhor assim. Vamos passar por aqui. Ok, tem um Poké Block Case. Vou pagar os 500 contos sim, carinha. Tá pago aí. 30 Safari Balls, como sempre, né, galera? Tudo igual. Vamos lá, então, catar uns pokémons aí. E ver qual é. O carinha fechou a porta aqui para mim. Enquanto eu não gasto meu tempo, né? Na Safari Zone. Deixa eu pegar um pokémon aqui primeiro. Vamos ver o que aparece aqui para mim. Apareceu um Odd. Vou pegar tudo, galera, que apareceu agora. Porque estamos usando Safari Zone, né? Então aqui tem um método diferente de captura. Então não aplicaremos nenhuma regra especial para se tratar de um nos Lock Challenge, né? Não vamos só considerar o primeiro pokémon. Ou só o primeiro pokémon diferenciado, não repetido, alguma coisa assim. Tudo que aparece a gente tenta pegar, porque é isso aí. Vamos lá de Safari Ball. Poderia tentar uma abordagem, né, galera? Mais aproximado do pokémon. Mas tu sem paciência, né? Jogar aquela comidinha ali para fazer, galera, aquela frente, né? Para tentar conquistá-lo aos poucos. Mas não faremos isso. E também por uma questão de ir a demorar demais, né? Eu não vou colocar nicknames em cada um dos pokémons que eu capturar por aqui. Vamos continuar por cima, vai. Ok, ok. Estou fazendo o que aí, carinha? Beleza, nada de interessante. Vamos passar para cá. Deixa eu andar um pouquinho mais para a esquerda, onde tem o Girafarig. Safari Ball nele, galera, porque é de graça. Na verdade, não, né? Está o preço incluso na minha entrada, né? Ok, vamos lá então. Mais um. Girafarig saiu ralando o peito aqui. Tem uma casinha simpática e divertida. Acho que tem uns itens, galera, para pegar aqui também. Entretanto, eu não vou me preocupar muito com isso no momento. Vamos lá falar com todo mundo aqui. Estou me ensinando coisas sobre essa Farizone. Entendi, carinhas. Na verdade, não prestei muita atenção, não, mas... Vou prosseguir mesmo assim. Tem mais alguma coisa para cá? Não, aqui não tem nada. Vamos pular para cá, então. Vamos pular por aqui. Tem mais alguma coisa aqui para trás? Tem. Não posso subir, a não ser que eu tenha uma bicicleta, né? E eu tenho uma bicicleta aqui muito bonita. Vamos aproveitar para utilizá-la. Minha bicicleta é maravilhosa. Vamos pegar aqui, galera, de distanciamento. E, uh! Olha só agora que loucura, hein? Olha só que beleza. Mais um Oddish aqui, é sério mesmo? É a Safari Zone, galera, dos Oddish. Vou pegar um Oddish na Safari Zone. Vou ficar tentando pegar os outros. É isso que eu vou fazer. Um, dois... Ah, peguei dois Oddish. Beleza. Já não vou sair, galera, com um Pokémon só, né? Ok. Beleza. Não tem alguma coisa diferente aqui nesse matinho, não? Pô, outro Oddish. Tá de sacanagem com a minha, cara. Pô, jogo. Me dá outra coisa aí, malandro. Três Oddish, galera. Estou me sentindo aqui o Ash com os Tauros, né? Beleza. Vamos lá encontrar outro Pokémon aqui? Ok. Ok. Isso aqui se enquadra na categoria outro Pokémon. E é um Pokémon deveras interessante. Ok. Ah, faltou tudo um pouquinho, galera. Vamos tentar cativá-lo. Não, joguei outra Safari Ball sem querer. Mas tudo bem, deu certo. Deu certo, galera. Maravilha. Foi tudo planejado, na verdade. Não foi nada sem querer. Ok, até parece. Vamos dizer não aqui, galera. Para não dar um nickname ao High Horde. Não dessa vez. Vamos continuar o nosso caminho um pouquinho mais pra cá. É um local bem grande, galera, isso aqui, hein? Ok. Deixa eu ver que tem mais por aqui nesse mar... Ok. De novo, de novo, outro Oddish. Meu Deus do céu, é muita planta, galera. Peguei outra planta aqui pra mim, meu senhor. Agora. Ai, 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 ai. Eu quero outra coisa. Não quero ser vegetariano, não. Vamos lá, outra coisa. Ah, é hora, né? É outra coisa em relação ao Oddish? É outra coisa. Mas outra coisa que também não seja isso. Que eu já peguei um desse. Beleza, valeu. Tanto faz fugir aqui. Vamos pegar um Pokémon novo. Pokémon diferenciado aparece... Não, gente. Não. Não. E eu cliquei de novo pra jogar, galera, Safari Ball nele. Peguei de novo. Caraca, eu tô com uns 30, galera, já que... Tô brincando, né? Devo estar com uns 4 ou 5. Mas ainda assim, não é o que eu desejo. Sabe do que mais, galera? Vou pegar outro agora. Vou pegar. Não, apareceu, eu vou pegar agora. Cansei. Beleza. Me dá outro aí. Me dá outro aí. Beleza, agora eu vou pegar de propósito. Se aparecer outro, eu pego de novo. Eu tento pegar de novo. Melhor dizendo. Coloquei outro High Hornet. Eu tô no ambiente, né, galera, que não tem muita diferenciação aqui, aparentemente. Vamos tentar entrar na água, vai. Vamos correr desse High Hornet aqui. Vamos entrar um pouquinho na água pra diferenciar um pouco, né? Opa, tem um item, galera, aqui. Vamos pegar o item então também. TM22 que seria. TM22. Deixa eu dar uma conferida aqui na minha bag. Pra ver do que se trata essa TM22 aqui. É o Solar Beam. Interessante pra cacete. Eu tenho um Jigadron, galera, aqui também, que eu tenho que ensinar depois. Aliás, tem vários golpes que eu deixo pra ensinar depois, que eu não tenho utilizado, mas que são muito úteis. Temos um Psyda aqui aqui. Psyda que seja meu Psyda aqui, meu garoto. Não, Psyda que não fuja. Vamos tentar, galera, outra abordagem, hein? Por enquanto não estou tentando muito, né? Ele está relativamente funcionando também, né? Eu tenho que reclamar muito, né? Eu deixo alguns fugirem, mas estou pegando alguns também. Tudo bem que o que eu peguei é quase do Odds também, né? Mas está justo. É, tudo bem. Agora vai ter o do Psyda aqui aqui. Mais uma Safari Bom. Peguei de novo. Ai, ai. Beleza, galera. Vamos lá. Vamos embora da água também. Não vai variar muito aqui. Opa, já acabou. Já acabou, carinha. Quero explorar mais um pouco. Dá mais uma entrada aí nisso aí. Me dá mais uma entrada aí. Obrigado. Vamos para uma segunda expedição aqui. Depois eu tenho que tentar, galera, de uma maneira talvez um pouco mais cuidadosa para conseguir itens. Eu não sei se de fato tem alguma relevância. Alguns itens aqui são realmente necessários. Mas... Depois a gente pode tentar dar uma olhadinha nisso. Ok, peguei o Lobo Fet. Não peguei. Vamos jogar outra Safari Bom nele. Estou com preguiça de tentar alguma coisa diferente. Vamos tentar um Poké Block aqui. Como é que funciona isso? Nunca sei. Ok. Bitter, Spice, Sweet. Meu Deus. Dá preguiça. Dá preguiça. Joga outra Safari Bom e pronto. Ok. Fugiu, bicho. É isso que dá quando você tem muita preguiça, né? O mundo, ele recompensa com escrutidão. Um, dois, três. Nem sempre, na verdade. Ai, tá aí. Era um exemplo. Ok. Pegamos aqui um Girafarig. Maravilha. Vamos descer então para cá. Por esse outro trajeto. Vamos passar onde tem um Lobo Fet aqui também. Safari Bom nele. Beleza. Vamos lá, galera. Mais uma Safari Bom. Posso me aproximar dele também, né? Caso eu queira. Vamos ver, galera. Vamos tentar me aproximar aqui. Vamos chegar mais pertinho. Ok. Ok. Continuo observando. Continuo na observação ali. Vamos jogar outra Safari Bom. De pertinho agora. Não deu certo também, né? Ok. Ele só se assustou mais, eu acho. Com as minhas feições. Deixa eu passar por aqui. Ok. Tem uma coisa diferente nessa água. Opa. Tem um item, galera, aqui. Max Revive. Bom item. Vamos voltar então. Tentar fechar um Pokémon interessante na água. Para ver o que que rola. Pside aqui de novo. Pside aqui de novo. Jogo não. Obrigado. Não quero gastar mais, não. Chega. Chega. Deixa eu passar por aqui. Se bem que são Pokémons emergenciais que podem ser úteis, né? Galera, para ser bem sincero. Talvez. 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 Vamos lá. Mais uma Safari Ball aqui. Um, dois. Já vai fugir? Não. Safari Ball terceira. Ok. Um, dois e foi. Pegamos. Maravilha. Natu seja nosso. Mais um Pokémon interessante. Vai para a nossa coleção, inclusive. Ok. Mais um enviado lá para o Persexons. Deixa eu passar para cá. Aqui é parte da bicicleta de novo. Vamos pegar a minha bicicleta. Galera, munir-me da minha bicicleta. E vamos lá. Pegar a distância. Parece que precisa disso, né? Eu só faço, claro, porque, né? Quero ficar tirando onda, né? Porque não tem nenhuma relevância em pegar tanta distância assim como eu peguei agora. Vamos lá correr aqui do High Hornet. Vamos jogar outra Safari Ball. Galera, não vamos gastar Safari Balls todas mesmo aqui, eu acho. Ele vai acabar fugindo antes. Eu vou acabar terminando o meu tempo primeiro, né? Então, podemos jogar aqui. Melhor um Pokémon, galera, repetido do que um Pokémon a menos, né? Em teoria, sim. Beleza, deixa eu continuar para cá. Agora, galera, temos um estoque, hein? Temos um estoque de Pokémon diferenciados aqui. Temos um estoque de Pokémon diferentes. Isso é interessante. O Buffett, eu acho que até... O Buffett, um Gloom, acho que até eu tenho um Gloom já, né? Não, acho que eu tentei pegar e não consegui. Foi uma bagaceira dessa. Vamos lá, então. Jogar mais uma Safari Ball. Na terceira, galera, aqui a gente pega. Uma Gripe. Ok, vamos continuar para cá. Pegar mais um pouquinho para a direita. Chegou o caminho, galera, por aqui mesmo. Prosseguindo muito longe. Ou estou imaginando coisas? Não sei. Não sei. Não me lembro com exatidão. Não prestei tanta atenção da última vez que estive por aqui. Dudu, não quero ser capturado. Galera, não tão facilmente assim, né? Ok. Ou se para, quer. Ou se para, quer sim. Beleza. Falecido demais, talvez. Vamos lá dizer não aqui. Sennikinames dessa vez também. Beleza. Tem um caminho, galera, para cá, por exemplo. Onde tem mais um High Horn, inclusive. Vamos jogar na Safari Ball nele. Mais uma High Horn, né, fêmea, galera. Vocês podem notar, né, pelo seu jeitinho. Ok. Um, dois e foi. Não, ainda está por aí. Vamos lá. Mais um Safari Bronsons. Pegamos na terceira. Mais uma vez. Sem nicknames para essa High Horn. E acabou, galera, por aqui. Não tem muito mais o que fazer, não. Temos um Dodril aqui. Olha só que curioso. Esse aqui, acho que eu tenho que tentar, galera, alguma estratégia um pouco mais elaborada para pegar esse bicho. Ele está evoluído. Acho que não é só jogar Safari Ball que a gente pega esse bicho aqui, não. Vamos lá. Tem que tentar o esquema ali dos Fiddings, né, do Poké Block e tudo mais. Ok. Beleza. Aí tem esse BG, né, isso aqui também, né. Vamos continuar para cá. Pegar esse caminho da esquerda. Olha só quem apareceu. Eiii, Odds. Odds, galera, realmente é a preferência, né. Odds é o nome, galera, dessa Safari Zone, né. Beleza. Tá, provavelmente eu cheguei de Safari Zone, galera. Pegamos bastante Pokémon aqui. Para ficar servindo de Step para o time, né, por assim dizer. Nossa senhora, de novo. Lá vamos nós. Pode não pegar esse, por favor. Obrigado. Obrigado. Vamos lá correr aqui do Odds. Chega. Tá bom. Tá bom, galera. Já deu. Já deu de Odds por hoje. Ok. Deixa eu passar por aqui. Já acabou o tempo, né. Já acabou o tempo. Ok. O nosso caminho aqui na Safari Zone foi produtivo. Em termos de quantidade, pelo menos. Com certeza em termos de qualidade, nem tanto. Até porque abordamos aqui, né, galera. Safari Zone de uma maneira bem largada, por assim dizer, né. Se nos preocuparmos muito em formular estratégias. Vamos continuar por aqui. Só fomos jogando as Safari Balls e sendo felizes. Deixa eu pegar o caminho da direita com muitos Odds, né. Mais um apareceu aqui, inclusive para me felicitar ainda mais. Mas, galera, eu quero continuar ainda hoje, né. Mais um pouco aqui. Até porque, né. Eu quero enfrentar a equipe Rocket, enfermeira Joy. Esse é o principal objetivo. Vou dar uma olhadinha nos meus Pokémons aqui para ver quantos ficaram, na verdade. Para ver como é que ficou o esquema. Vamos ver. Aqui no PC. Deposite Pokémon, não. Acho que é Muff. Ok. Beleza, galera. Estou vendo aqui como é que ficou, né. Interessante. Interessante. Temos aqui um, dois, três. Temos seis Odds. Justo. Dois Psydex e três High Hornets. Boa. Tem um Girafarig e um Chatu também. Beleza, galera. Beleza, beleza. Foram capturas interessantes, né, aqui. Vamos dar um log off no PC. Temos uma mini coleção de Odds. Também temos alguns Psydex ali interessantes, ok. Vamos continuar o nosso caminho agora para onde realmente interessa. Que é enfrentar o time do mal. Vamos pegar, galera, o caminho aqui de cima. Os Pokémons estão em situação boa. Vai assim mesmo. Vai assim. Deixa eu ver umas coisas aqui, galera, em termos de TMs, vai. Que eu sei que tem algumas aqui que eu quero ensinar muito em breve. Idle is Restive Skill Swap Overhead. Vamos ensinar, galera, pelo menos o Gigadron, talvez. Já colocar aqui no Fabrício. Deixa eu ver. O que o Fabrício tem aqui. Ele tem o Absorb, né. Absorb vai rodar, galera. Absorb vai rodar, que é a mesma coisa. Eu vou poder rodar o Pursuit também, que não tem me ajudado muito. Para ser bem sincero. Eu acho que eu vou esquecer, galera, o Pursuit cedo ou tarde. Então vamos esquecer logo cedo, vai. Um, dois, três. Esquecemos o Pursuit. Aprendemos o Gigadron. Muitos golpes aqui. Eu sempre penso um pouco, galera, em fazer essa troca, né. Do Absorb por Pursuit tão cedo. Porque o Gigadron, né. No caso, o Gigadron é pelo Absorb. Porque o Gigadron só tem 5 PPs, né. Então, pode ser problemático em algum momento, quando eu não quiser voltar para a Enfermeira Joy. Ou não puder, né. Porque eu sempre quero. Mas, foi um pouco fora de mão, né. Enfrentar a Enfermeira Joy. Ou melhor, enfrentar os desafios e me recuperar com a Enfermeira Joy. Então, melhor assim, talvez. Vamos lá, bater aqui de baixo na cara desse bicho. Não é bom aqui. Ora, eu sei, né. Mas, eu não quero trocar. Ah, meu Deus. Swagger. Não, para. Para, pouquinho. Vamos lá, Lucivânia. Eu confio em você. Vai, Lucivânia. Vai, Lucivânia. Não fica confusa, Luci. Não, Luci. Não. Lucivânia. Não. Eu estava aqui na confiança. Vamos lá, Lucivânia. Agora sim, Lucivânia. Vai, Luci. Aí, Lucivânia. Minha querida. Aí sim. Aí sim. Beleza. Porque, na sequência, vem outro. Não estou com o meu Pokémon. Era de lutador ainda, né. Infelizmente. O que eu faço aqui? Vamos mudar a maneira, galera. Mais fácil, vai. Aquele ano entra aí. Da maneira mais indoloura, por assim dizer. Vamos lá de surfzinho na cara dele. Beleza. Surfzinho ali. Malandro. Derrotamos mais um membro aqui. Se eu bem me lembro, a gente vai começar a me intocar aqui. Ah, não, né. Pensei que ia aparecer mais um cara aqui para me enfrentar. Vindo do nada. Mas não apareceu ninguém, por enquanto. Vamos continuar o nosso caminho, então. Mais um pouquinho por aqui. Ih, rapaz. Mas é assim mesmo, né. Não me lembrava aqueles caminhos todos de ir para o teleporte e os cacetes. Ok. Esse aqui vai me levar até onde? Até um item. Mas a minha bag está cheia. Tá. Vamos fazer o seguinte, galera. Aqui eu não preciso do Fly. Não preciso, né. Está evidente isso. O Fly é desnecessário. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos sair daqui rapidinho. Guardar o nosso Pokémon que tem um Fly, né. Nosso HM Boy aqui. E, galera. Voltar para a cidade. Bom, tem como voltar para a cidade de mais de um jeito, né. Mas vamos voltar por esse aqui mesmo. Acho que era melhor ter voado simplesmente, mas tudo bem. Vamos lá, então. Guardar um Pokémon aqui. Guardar o Tropius. Entra aí, meu querido. Ou melhor, minha querida, né. A querida? Ele é o querido. Não, é querido mesmo. O Pitolomeu, entra aí, meu garoto. Tá cheia, Box 1, né. Isso vai me complicar de novo. Pera aí. Pera aí. Move Pokémon. Vamos lá. Para me descomplicar. Move Box 3. Acho que o mais certo é colocar numa Box 10, galera, da vida, né. Só para não confundir mesmo. Nunca mais. Mas o problema foi a Safari Zone. Não vai dar mais esse problema de encher duas Boxes tão cedo assim. Esses aqui são os Pokémons, galera, que faleceram, né. Por isso que eu estou colocando numa Box em separado. Para não confundi-los com os Pokémons que eu ainda possuo. Beleza. Vamos depositar, então, aqui momentaneamente o Tropius. Deposite na Box 2. Beleza. E vamos pegar aqui de volta o Hariema. Vamos lá, Hariema. Volte aqui, queridão. Ou melhor, queridinha, né. Ou queridona, no caso. A Wanda aqui. E vamos dar o vazante, né. Enfermeira Joy. Volta lá para enfrentar as pessoas. Vamos enfrentar os membros do time do mal. Aquele caminho bem chato, né. Enfermeira Joy, tu sabe, né. Você está ligado, né. Enfermeira Joy. Aquele negócio chato pra caramba. Meu Deus do céu. Enfrentar o time do mal. Sempre vários pisos. Vários momentos ali, né. Galera de dar teleporte e tudo mais. Aquela coisa toda. Deixa eu passar por aqui. Sai pulando feito maluco. Descer isso aqui. Subir aquilo lá. Maravilha. Maravilha. Estamos chegando mais uma vez. Voltei. Ok. Vamos lá. Só faltou uma coisinha, né. No Big Gamer. A Lady Love. Que foi guardar uns itens, né. É, no Big Gamer. Aí tudo complicou, né. Mas chega disso. Vou voltar mais lá não. Vou entregar os itens aqui. Mais um pra Marinalva. E só deu isso mesmo, né. De gasto. Ok. Só liberei mais uma passagem aqui. Vamos lá então pra cá. Primeiro pegar esse item que tem aqui, né. O Max Z. Que é um ótimo item, inclusive. Deixa eu voltar. Passar por aqui. Entrar nessa porta. Ok. Tem alguém pra cá. Tem uma menininha aqui. Deixa eu revistar o lixeiro. Sempre vazio, né. Não sei porque me deu o trabalho ainda. Vamos lá então. Tem mais uma menininha aqui. Ok. Até porque quando você acha, galera. Um item no lixeiro. Ele não costuma ser tão bom item assim. Que vale a pena você se esforçar tanto. Vamos lá então. Bater aqui de Bite na cabeça do bicho. Bom Bite, Lucivânia. Gostei de ver. Aê, Lucivânia. Aê, Lucivânia. Derrotamos a menininha, inclusive, já, né. Só tinha esse Pokémon, querida. Tá fraca, hein. Tá fraca aí, barbada. Deixa eu passar pra cá. Muitos itens, galera, ali, aparentemente. Na verdade, alguns deles são Pokémons, né. Não são itens de verdade. Tem dois carinhas aqui. Vamos enfrentar os dois carinhas, então. E aí, dois carinhas. Como é que estão vocês? Estão bem aqui? Obrigado. Número sempre perigoso, né, galera. Vamos de Bite nele, vai. Ok. Critical Hit é sempre bom. Lucivânia sempre ajuda bastante. Vamos lá pro Zubat agora. Colocarei, então, aqui a Francismar para substituir a Lucivânia. Entra aí, Francismar, minha flor. Vamos bater aqui de Spark. Qualquer golpe, né, galera, da Francismar, ganha em uma só aqui. Qualquer golpe que dê dano, pelo menos, né. Batemos aqui. Beleza que seja elétrico, né. Então, tem muitas condições, na verdade. Tem mais uma menininha. Andando de cá pra lá, né. Um pouco nervosa, aparentemente. Um pouco ansiosa. Fique calma, menininha, porque o seu momento chegou de enfrentar o Nubigamer famoso em todos os países da minha cabeça. Vamos lá, de Bite aqui. Na cabeça do Pokiena. Ok. Ok. Vamos lá, então. De Bite na cara dele de novo. Mais uma vitória pra gente. Maravilha. Vem aqui na sequência o Númel. Vamos colocar, então, agora aqui a solução óbvia, né. Que é o Keliano. Queria ser criativo aqui, né. Pra treinar um pouquinho meus pokémons. Mas eu acho que... Riscos aqui, galera, é melhor evitar, né. Afinal, pokémons mortos não são desmorríveis. Não são ressuscitáveis, né. Talvez seja uma palavra melhor. Só talvez. Porque desmorríveis é muito bom, né, galera. Desmorríveis é sensacional. Vamos lá, de Bubble Bean aqui. Na Númel, mais uma vitória pra gente. Bom trabalho, Keliano. Gostei. E é isso. Mais uma vitória para o time do bem. Que, no caso, é o meu time. Deixa eu passar. Se alguém não percebeu, né. Deixa eu passar. Pra cá, temos dois caminhos. Esse aqui é um caminho que leva a esse local. E o outro leva ao outro local. Vamos para o outro local primeiro. Porque esse local parece ser o local certo. Ou não. Ou sim, talvez, sei lá. Confuso agora esse aqui. Vamos primeiro para o outro. Porque esse aqui ficou complexo. Vamos primeiro para esse. Que é um pouco mais simples. Vamos enfrentar esse carinha que tá aqui. E aí, carinha. Tem alguém aqui pra recuperar meus pokémons, carinha. Nesse prédio, nessa instalação. Ou tem que voltar na Enfermeira Joy se eu quiser. Um momento de desespero, por exemplo. Porque eu quero voltar, né. Ali. Eu tenho que realmente começar do início. De novo. Seria chato, né, carinha. Vencemos aqui o primeiro pokémon do carinha. Beleza. Ele veio com outro pouquinho agora. Usaremos agora o Haryama aqui. Usaremos a Wanda para espancá-lo. Vamos lá de Armitrush aqui na cara dele. Beleza. Não consegui matar. Ah, ele bate várias vezes, galera. O golpe. Tinha esquecido disso. Tinha esquecido que ele bate várias vezes. Deu um número agora. Vamos lá bater com a Wanda de Vital Throne, galera. Dessa vez. Magnitude e 6 é só uma chacoalhadazinha. Olha, chacoalhadazinha. Lady Love. Tá de boa. Podia ser um pouco menos, mas tudo bem. Dei um pouquinho por último. Mais um Armitrush aqui que eu vou utilizar. Armitrush. Ok. Preciso de dois, né. Consegui os dois. Maravilha. Mais uma vitória aqui para o time. E derrotamos outro membro do time do mal. Mais uns trocados. E mais um lixeiro aqui ao lado dele que eu vou conferir também, né. E que está vazio, logicamente. O povo, galera, que é responsável por recolher o lixo. É bem competente nessa cidade, né. Ou melhor, nesta instalação. Beleza. Vamos falar com esse carinha que está aqui. Mais um Númio para enfrentar a gente. Mais uma intimidação da Lucivânia. Lucivânia, galera, muito intimidadora. Muito intimidadora, galera. A Lucivânia é... Vamos lá de bait aqui na cara do Númio. Mais uma vitória para a gente. Ok. Vamos lá, então. 1320. 20 contos por ter vencido. Ok. Ok. Tem mais dois caminhos aqui, galera, para ir. Na verdade só tem um, né. Não tem nada de dois caminhos aqui. E algo me diz, galera. Que o caminho certo... Neste bom. Interessante. É esse aqui já. O outro pega alguma coisa, eu acho. Esse é o caminho certo, já. Vamos voltar pelo outro primeiro, então. Para ver qual é daquele primeiro ali. A gente tentou passar antes, mas achou que era o certo. Mas na verdade não era. Esse aqui, ó. Aqui no caminho certo. Aqui já é. Aqui. Não. 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 Aqui assim. Ah. Ah. Vai para cá. Ok. Para cá. Aí, malandres. Tem pokémon selvagem, galera. Aqui deve ter alguns itens também, né. De recompensa. Acho que é isso que tem aqui. Vamos lá. Bater de bate na cara do... Oh. Não. Lucifania morreu. Oh, meu Deus. Adeus, Lucifania. Foi bom conhecer você. Maldito Electrode. Filha da mãe, galera. Critical Hit. Desgraçado. Comedor de cocô. Ok. Mas é isso, né. É isso, galera. Para quem estava com saudade, né. Dos meus pokémons falecendo. Temos aí um falecimento. Ah, Lucifania. Bostos momentos vivemos juntos, né. Lucifania. Foi tão bonito. Lucifania. Quando a gente passeou na praia. Naquele dia de verão. Eu vou ser enfermeira de hoje. Foi tão bonito, Lucifania. Eu me lembro como se fosse ontem. Lucifania. Eu vou ser. Aquele pote de sorvete de casquinha. Aquele momento de felicidade. Que jamais eu esquecerei, Lucifania. Agora você não está mais aqui, Lucifania. Ok. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Pegar os itens, né. Pelo menos. Já que eu tomei no brioco. Ah, tem uma Master Ball, galera. Aqui. Ok. Ok. Não foi uma boa troca. Mas tudo bem. Vamos voltar então pra cá. É bom. Vamos poder colocar um Pokémon Voador no time, né. Pensando pelo lado bom agora. Podemos incluir o Pokémon Voador aqui, caso eu queira. Vamos lá então, galera. Embora daqui. Pô, Lucifania. Tu me ajudou tanto, Lucifania. Tu foi tão colaborativa. Vamos lá então. Pegar o item dela também depois, né. Pra não esquecer. Depois a gente faz isso. Deixa eu dar uma chegadinha ali, galera. No campeão. Chance. Vamos lá então. Acho que tem uma última batalha pra fazer aqui. Alguma coisa assim, né. Vamos fazê-la hoje, de preferência. Vamos realizá-la aqui. Mas deixa eu ordenar a equipe de uma maneira mais tranquila. Colocar o Kiliano na frente. Já pra não dar ruim, né, galera. Porque já deu um ruim aqui. Escroto pra caramba. Vamos lá passar pra cá. Ok. Tem um carinha aqui, ó. Tem uma passagem. Isso aqui é pra voltar, galera. Eu acho. Beleza. Lá se vai o carinha. A melhor ele não vai ainda. Vai me enfrentar primeiro. Tu é importante, carinha. Ou nem pra isso. Ok. Nem pra isso, né. Vamos lá de surf aqui na cara do Númio. Beleza, galera. Vencemos. Maravilha. Quem vem na sequência? Outro Camerupt, galera, aqui. Na verdade, é o primeiro, né. Porque o outro não foi um Camerupt. Beleza. Surf na cara dele. É bom quando eles vencem uma só, né. Sempre melhor. Beleza. Vem o Magtiana por último. Magtiana. Me faz ter lembranças, galera. Me faz ter lembranças. Lembranças distantes. Distantes, né. Acabou de matar o bicho. Como é que é distante a lembrança? Vamos lá, então. De Vital Trow, galera. Na cara aqui da criatura. Do Magtiana dele. Ok. Vital Trow ali pra matar aí uma só. Se vocês matam, eu mato de vocês também. É assim. Olho por olho, dente por dente. O princípio de talião. Ou alguma coisa assim. 280. É quantos ele vai ralar a peito, né. Ele vai dar o vazante ali. Ele vai dar o vazante, eu acho. Vai pular na água. Vai se suicidar ali. Ok. Mas eu tenho que continuar, galera. Pra cá. Aqui eu saio já. Que eu já fui. Acho que eu tenho que sair daqui. Da cidade agora. Ou melhor, esse esconderijo. Pra continuar. Talvez. Não tenho certeza, galera. Não tenho certeza. Mas aproveitaremos que estamos aqui, né. Na saída do Braggenites. Pra encerrar mais um vídeo por aqui, galera. Um vídeo de mais uma despedida. De mais um Pokémon que se vai no nosso Newslock Challenge. Dessa vez foi a Lucivânia. Adeus, Lucivânia. Pelas mãos, né. Do desgraçado. Ele é que entrou de seu suicídio do cacete. Galera, malditos homens bombas, né. No caso, os Pokémons bombas aqui. Matam, levam os outros consigo. Seus filhas da mãe. Mas é isso, galera. Muito obrigado por acompanhar mais um vídeo aqui no canal Noob Gamer. Se gostaram, você já sabe, né. Clique em gostei. E se puderem também, favoritem ou compartilhem. Que isso ajuda demais a divulgação do canal. E eu agradeço. E se não tiverem inscritos, inscrevam-se aqui embaixo. Caso queiram, pra receber mais vídeos como esse. E como outros que eu venho a trazer aqui no canal Noob Gamer. E também aqui embaixo, na descrição do vídeo. Ficam minhas redes sociais. Pra quem quiser me seguir por lá. Tem Twitter, Facebook, Instagram. Tudo mais. Quem quiser trocar uma ideia por lá. É só mandar uma mensagem por uma dessas. No Twitter é mais rápido. Nas outras eu respondo sempre que possível. Na verdade, todas elas, né. Mas o Twitter, como é mais rapidinho, eu respondo com maior regularidade. E é isso, galera. Obrigado pela companhia. E não querendo, galera, ser uma pessoa, né. Não sentimental e sem coração. Mas, Lucivânia, o fato de você ter morrido. Além da sua morte, logicamente. Tem um probleminha muito chato. Que é treinar outro Pokémon, né. Ai, que coisa chata. Ai, ai, ai. Mas beleza. Agora, deixa dessa insensibilidade. Vamos pensar apenas na perda da Lucivânia. E vamos encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos pela companhia. Mais uma vez, um grande abraço. E fui!